O boção do Rainbow Six Não vou carregar o jogo também Ah, vai, Drizzy, tá longe aí, Drizzy Não, 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 fala no seu cu também, não vou Drizzy é muito invejoso, não é só porque ele tá jogando mal, né? Eu jogando mal, eu carreguei você na última semana Eu gostava de me carregar em todas, mas isso é sua obrigação porque você me ama Isso é um jogo melhor, mano Ele tá maluco Pessoira, mano, quando ele fala Mano, perto do rato eu não consigo jogar bem, velho Como é que ele pega a pola do meu sled? Eu só sei jogar sled, eu pego outro personagem Não, ele é coach, ele vai ficar Ele não vai pegar nada, mas mesmo assim, mano, você tá maluco Alguém reforça a house lá, mano? Eu vou fechar o balcão e o... Elevator Pô, a gente tem que comer biscoito globo, hein, mano Biscoito globo A gente vai se ver? A gente vai se ver Biscoito globo, lá voa Fecha, fecha que é a lan house hoje a bota Vai faltar um... Já fechei, já fechei Não, você fechou a recepção, mano Tem que fechar a lan house aqui Tu garagem Nem mais Porinho, já jogou o Trissi Boca antes? Foi ontem, acho Já joguei contra o... Já joguei contra o... O Boca Ele... Mó bom Mas o time dele não tá tão bom assim, não Os... Os que tão lá É Vota, Tiff Vou ver se os caras destruem a câmera da porra aí Garagem não é não, querido Demorou muito Rampa da garagem já destruiu, viu? Só pra avisar Ligna seu beco Que pena Eu acho que é beco Eu acho que eles vão vir pelo buraco Não, ninguém nasceu beco Vou ficar aqui junto pra Tiff Porque quando eu e você hitar ele Ali, ali, ó Passou ali, ó Vai, vai, vai Traz do carro ali, ó Traz da viatura Luguin, continua ali, Luguin Eu vou, Luguin, peraí Porra, cadê o... Derrei Como assim, cadê o Patiff? Tá aqui atrás de você, querido Tem dois aí Tem dois aí Need backup Tem mais um atacado, ó Olha, olha por trás lá, Patiff Olha aqui, olha aqui Olha por trás lá A gente curou o tiro nele Perde aqui, perdi o tiro embaixo do cara Tá com uns 30 de HP Ah, cê tem outro, cê tem outro também Cê tem embaixo do cara Ele tá com uns 10 de HP Sem zoeira Será que eles vão dar a volta? Tiff Oi Pega atrás do caminhão lá Que a gente cruza tiro nele Ó, tá abrindo o A Tá abrindo o A Tá abrindo o A Tá abrindo o A, Drizzy Vai lá, vai lá Segura aqui De alguma coisa eu só recuo Acertei o filho da puta embaixo do carro Acertou ou doitou? Não, acertei, acertei Não doitou Aí na hora que ele passou ali correndo Eu acertei outro Tem no A Tem dois aqui no A Falta dois Um deles caiu já Ó, amanhã eu vou comprar um Moz novo velho Não, hoje eu vou pagar um boletim Ó, aí em cima de mim Vai estourar aqui ó Vai estourar aqui ó Correndo aqui em cima É, esse é o que tava na garagem É, esse é o que tava na garagem Ah, também ganhei Ganhei, ganhei Aí o batalha Tava lá onde ia estourar Rebondo o carregador Não, vou pro Mano, vou comprar agora Torra do Mago Vai tomar logo Achei Fogo amigo, uai Quase me matou Caralho, really? Caralho, really? Caralho não, hein Ah, Bativa Acho que ele tá a escada Vou dar um Z Onde era aquele alfapão Vou tentar pegar ele por trás É em cima do Do Samuel ali Ó, ele pulou aqui, ele pulou aqui Elevador? Aqui ó Eu fui avistado Tem um carrinho por aqui, gente Ó, ele saiu correndo pro teu lado aí, Login Saiu correndo pro teu lado aí Tava aqui na escada Mano, onde tá essa porra de drone, velho? Eu não tô achando não, mano Ah, achei, eu não Achou? Garage in clear ainda Ele vai dar a volta, né É, talvez ele volte pra lá Samuel, olha aí Olha lá, cita Lula Olha lá, cita Olha lá, cita Bombita Bombita Bombita, cita Inimiguinho Alfa 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 Vai guardar Alfa Alguém manda aí no chat Vai guardar a Alp, amigo? Falta uns 10 segundos O cara não quer morrer pra não perder KD Ele armou A bomba foi armada Eu choro Aguarda lá pro próximo round, gente Lugin Thresh Talker Ah, ele tava aguardando tempo Ah, faz sentido Porra, foi boa Foi boa Agora ele conseguiu justificar bem É, justificou bem Foi boa, foi boa essa desculpa É mentira É boa essa desculpinha É mentira, lógico que é mentira É óbvio que é mentira Que ele não tá esperando ninguém voltar Agora o maluco ainda deu Deu critério pra mentira dele Olha o Thresh Talk Rolando soco Agora sim vai dar graça Filho da puta Os cara ia ficar com segredos olhos Pô, não põe pra spawn na beca Descobri como é que eu faço agora Pra usar a porra do meu Mano, certeza que é uma sujeira, velho Não é possível, velho Os maus da Zoe não devem ser tão ruim assim, velho Os maus do que? Da Zoe Zoe é uma marca Pensei que era a Zoe 101 também Pensei que era a Zoe também Pensei que era a zoeira Não, mano Pensei a mesma coisa quando me falaram Nossa, os maus da Zoe são muito bons Só que não vejo no Brasil Pensei que era a Zoe Eles vão... Os maus da Zoe são muito bons Só que não funcionam O cara quer pegar spawn na beca Pensei que era a porra do meu Esses dias eu tava... Tava com uma sujeira suja Tava com uma sujeira suja Tava com a moto porra Fazia a moto pra não passar Por que eu tô solto na balada É que o couro tá com medo Tem um cara na garagem lá, ó Mirando na garagem Vamo garagem Tem dois, dois Dois garagem Peraí que tem dois garagem Deixa eu colocar o carro aqui Peraí que tem dois garagem Deixa eu colocar o carro aqui Peraí que tem dois garagem Vamo junto agora Pra não sair tudo Tinha um drone lá Dries, tem um atrás do carro preto É o bandit O idiota do Samanas não destruiu nem câmera Eles estão no buraquinho Saiu, recuou Tá lá atrás Tô indo pra garagem Vamo, vamo, vamo Vai agachado, vai agachado Agachadito Abarro Deixa eu ver se tem alguém No underground Só lá no fundo Tomei, tomei Joguei HE Joguei HE Joguei HE Na esquerda Não tá atrás da ambulância Peraí, deixa eu quebrar um pedaço do chão aqui Peraí, deixa eu quebrar um pedaço do chão aqui Peraí, não vai passar Nord Evance Nord Evance Não, pode ir, pode ir Tá clear, tá clear, Drizzy Tá clear Agora cuidado aí só Ah, o voluntário tá sentindo retardado né mano Dá pra gente botar aqui na água, galera Pegaram Pô Drizzy, caralho Viu o pezinho dele Pô Luguin, caralho time, já era GG GG Pegou a planta Inimigo detectado lá fora nas minhas costas Ah, filhada pro Drizzy nas costas, costas Drizzy, costas Drizzy Caralho, como é que esse cara me viu mano, que cuzão Caralho Tá lá na... Nossa, o maluco quase entrou no seu tiro, Drizzy, você viu? Que estru... Caralho, vai deixar eu começar a matar ou... Caralho, bolhudo, burriquinho Vai começar a deixar eu matar ou como é que a gente vai fazer isso aí? Aí eu filho, que só fica dando assistência Passando pelo Gui Ah, mas faz parte né mano, a vida é injusta A B aqui tá só aumentando fi, o bagulho tá quase 1.5 Ô louco Ó imagina mano, aí chegar o Luguin com 3.0 de KD, ô... Nossa senhora Vou reportar até... Até minha mãe sair da... Eu mesmo vou reportar o Luguin Ah, mas esses cara aqui também tão sendo muito cabaço Quando o cara quebra um buraquinho na parede fica a cabeça ali Batatuguin foi denunciado ao Fair Fight, obrigado pela colaboração Ô, na moral, ia ser muito louco se a gente fizesse dois rounds, não só de recrutamento O desafio... O desafio só aumenta Não, 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 dois, dois, dois... Pra gente ter bossado em dobro Tá na nossa... Possou o vício Tem um Hulk ainda Ó, faltou um reinforce aqui aqueles dois Faltou um aqui ainda gente Não, 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 vou pegar esse ponto aqui, foi mal Aqui eu sempre pego um... Ah, mas não dá pra subir nessa merda Olha quando tem bomba aqui Ninguém nunca olha pra onde eu tô, velho A área da bomba segura O cara sempre se fode pra olhar aqui Pra se foder O cara nunca olha aqui também Morreu Aonde isso, no beco? Lá em cima ali Ah, na janela, na frente do buraco de minhoca lá Vai tomar no cu, velho Eu sempre pego um ali Ó, mas tem um... Tem um sniper super tecado, hein Aonde? Me guiei Lá... Lá pra... Lá pra entrada central Lá pra... Lá pra... Arriba Lá congito madre Porra Meu Deus O cara quer dar a cara assim, mano Fácil desse jeito Porra Tem que tomar bocão, né? Meu, pra variar Dois bocão já Caralho, Luguin Luguin... Luguin... Luguin tá como, velho? Por isso que o colono não quer ir, mano Daqui a pouco dá O cara chamando de hack no chat aí Eu rir Tô usando hack não, né Luguin Ah, só uns três aí Ah, mano, não peguei a cabeça do filho da puta Martelão na entrada principal Tô indo Luguin Droning... Qual entrou a principal? Tá grande O hall grande lá Tô mirando lá pra ti Ali? Ah, mano, de onde esse cara me matou? Vem aqui... Ah, do prédio do lado Prédio da frente ali, gente Era óbvio Sabia que eu ia me pegar ali Ele tá de rapel ou tá no prédio? Ele tá de rapel Nossa Mano Pegaram por trás Pô Tem um em cima, Drizzy Tipo... Tá ligado, tá de rapel ali Mano, acabei de comprar dois mouse novo, cuzão É, essa porra é muito rico Vai me dar um Na falta de um tem dois filha da puta Eu quero ver essa merda quebrar, mano Eu vou fazer um vídeo explodindo esse mouse aqui Que tá quebrado a porra do escroto Eu tô puto, mano Pra quem que você morreu, Luguin? Morri pra um cara... Pouca Ele tava aí em cima, tá ligado? Ó, sobrou o Glass que me matou Que tava no vidro E ele provavelmente morreu com alguém Um ruxo sozinho, né? Opa! Ouvi barulho aí Em cima de vocês Ô, eu sou o maior cuzão Sabe o que eu faço? Tipo... Eu sempre compro as coisas no Aliexpress E ali não... Sabe aquelas mensagens aí que você dá pro vendedor? Eu sempre boto ali Por favor, bota o preço do produto como um dólar Nunca tributa, cuzão Nunca, velho Eu sempre compro coisas e nunca tributo Bom, mas... Imagina se a Dilma tá vendo essa live Acabou tá no marco Ah, assiste aí, Dilma Meu vídeo A Dilma assiste meu vídeo, velho Ai, foi mal Puta, que merda Agora eu tô fulido Ah não, mas a Dilma foi lá É, já era a Dilma Impeachment Relaxa Não, eu sou muito labrão, né? Os cara rouba lá no Planalto Eu roubo aqui no Aliexpress, hein? Muito anônimos Barra ban, Dilma BR É só botar Please put in the product price in $1 Cabo, velho Olha que delícia Já paguei aqui o boleto Só esperar chegar daqui a 8 mil meses É, eu compro os negócios e esqueço Eu também Esqueço, hein? Esqueço, hein, velho Boa tia Nossa, Samuelzito Olha o Samuelzito Olha o Samuelzito Só eu, como sempre, passando por ele Buena, Burudito Bueníssima Cuca Eu não sabia dar pra fazer débito online no Aliexpress, velho Tá fazendo o quê? Débito online no Aliexpress, velho Olha, mano Mais fácil Caralho, é muita tecnologia, né, mano? Não, não, não É Highlander de high-tech Parece as Casas Bahia, quase Quase, quase Não, não Não se chega perto da Casas Bahia, velho Casas Bahia é outro nível Ô, vamos fazer estacionamento Eles vão colocar embaixo Pode ser É, né? Mas é que tem que ir uns caminhos de minhocas Todo mundo em estacionamento Os caras falam só naquela porta, mano Tem que ir um pouco pra cada lado CPF vale do caralho, cuzão Meu CPF é vale do... Ih, olha lá, ó Não tem nem CPF, nem existe Golpista do caralho Não, não, ô Na moral Na verdade eu moro lá no Chile Eu moro no Chile, velho Todo mundo sabe que você é de Osasco aí, mano E quer roubar o Aliexpress Revolta só porque os caras roubam o teu sorvete Não, roubou o meu sorvete mesmo Roubou mesmo Os caras... Os caras não perdoam nem notinha de 10 reais, velho Vai perdoar o sorvete? Tem bandido aí na frente Ah, na minha casa também tem bandido Meu vizinho é bandido Tudo bandido aqui também Ó, tem um cara sem excepção Acabou de estourar um... 10 segundos Acho que bugou meu áudio, hein, mano Não lembrei, hein, que é Aí, agora eu botei o... Vem o Termite lá na... Na A Verdade, verdade Sempre lá Descendo lá no... Apesar acho que eu tô na garagem Não, vai lá Pera, vamos ver se esse cara virou fã meu Ah, virou fã meu, né, cuzão Quer fazer o mesmo spawn kill que... Ah, não, o cara virou fã, né, velho Drisco Ai, dei, 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 dei Porra! Ah, eu dei bocão Eu dei bocão Eu dei bocão Que mentira Não, eu vou lá no prédio Vai, vai Vai, Samuel Vai rápido, vai rápido, Samuel Vai rápido, Samuel Vai rápido, Samuel Acredita no seu potencial, Samuel Finge que você é o zigueiro, Samuel Acredito no seu potencial, mate seus pais Pode ir, tá, clear Clear Trás do caminhão forte, não tem ninguém O GG, tô dentro Quando você chegar lá, me avisa que eu avanço mais com o brinco Cheguei Vai se matar mesmo Ah, mano, não é possível, velho O Benz Ô, Luguin, ô, Luguin, vai lá longe, Luguin Na portinha de frente ali Vai, vai mais ou menos ali, ó Na hora que acaba a rampa E dá um tiro no pessoal no meu pé Nossa, velho Mais ou menos onde acaba a rampa Aí eu morro Planta, Samuel Te dou cover Ô, Dries Naquele mesmo lugar que você matou Deixa ele chegar Deixa ele chegar Deixa ele chegar Já sei onde vai ficar o cara Ele tá lá Já plantou, velho Como é que faz? Pera aí que agora eu vou ficar emocionado aqui Pera aí Como é que faz, clã? Só tem mais um Só tem mais um Que é o Benz que tá aí do seu lado Já botei É né Ele tá na salinha aqui, ó Boa, já botei Na moral, não tem como Não tem como BG, Benz Vocês estão aí controlados Rematch, rematch, rematch 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 Vocês estão em controlível, rapaz Ah, NTC Eu pra variar Eu não fiz nada Eu não fiz Nada Você tem que fazer esse papel, ô, ô Patif Você dá o apoio moral, mano Ah, não Eu vi o que mais dá assistência Foda-se Quatro dessas kills aí estão na minha conta Eu participaço Eu participaço Pela muто